Abre a tua cabeça um minutinho, fecha os teus olhos, põe a mão em teu coração e vamos orar, vamos rezar. Começar o programa agradecendo a Deus, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida, por tudo de bem, de bom que temos e somos e também pedir ao Senhor a cura. Pedir a cura, pedir o milagre, a libertação. E nesta noite de hoje, de modo muito especial, eu quero orar e pedir ao Senhor que cure os teus traumas. Em oração, nos últimos dias, Deus tem colocado bastante no meu coração o desejo de orar por cada um de vocês que estão me assistindo toda terça-feira aqui na Rede Vida de Televisão. E pedir ao Senhor que nesta noite de hoje, de modo muito especial, possa tocar profundamente no seu coração, na sua alma e curar você, curar a mim, curar cada um de nós de nossos traumas. Quantos e quantos de nós que vivemos, às vezes, uma vida difícil, complicada, quando na verdade deveríamos viver uma vida descomplicada, e muitas vezes não sabemos as raízes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que muitas vezes estão ligadas aos traumas da infância, da adolescência, da juventude, daquele trauma que você carrega no seu coração porque o seu casamento não deu certo, o seu relacionamento que não vingou, a sua relação com seus filhos, com o marido, com a mulher, com a sua família, com o patrão, até mesmo com o padre lá na sua paróquia, com o pastor. Senhor, vamos pedir ao Senhor hoje, que Ele venha nos libertar e nos curar de todos os nossos traumas. Curve a Tua cabeça, põe a mão no Teu coração, e nós iniciamos assim a nossa proteção, que está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Nesta noite, eu coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves. Sei que além de me ouvir, penetras e vês aonde ninguém vê. Eu sei que eu estou em Ti, e que a Tua força está em mim. Olha para a minha vida, Senhor, para todos os acontecimentos do meu passado. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer por lembranças dolorosas e traumas. Curve a Tua cabeça, feche os Teus olhos, não se distraia nesse momento, não. Com a mão no Teu coração, vai orando junto comigo, no silêncio do Teu coração, porque neste momento Jesus vai curar todos os traumas que estão aí alojados em você. O Seu coração, na Sua vida, na Sua história. Deixa o Padre orar por você, deixa o Padre rezar, e você vai orando e repetindo assim no íntimo do Teu coração. Eu sei que Tu não te alegras com o sofrimento dos Teus filhos. Por isso, Senhor, nesta noite, eu quero Te pedir, dá-me, Senhor, a força e a coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo, simples, modesto. Neste momento, Senhor, eu ofereço-Te todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias, todos os meus sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti. Liberta-me no poder do Teu nome de todos os traumas, Senhor. Todos os traumas que trazem consequências à minha vida hoje, até mesmo, Jesus, impedindo-me de amar e de viver a Tua Palavra. aceita, Senhor, que eu una os meus sofrimentos aos sofrimentos do Teu Filho Jesus Cristo, que por amor aos homens deu a vida no alto da cruz. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu Te peço, ajuda todos os que sofrem de distúrbios emocionais, doenças psíquicas e dai a todos a plenitude de vida que só Tu podes nos conceder. Eu estou orando, Jesus, agora, nesta noite, no início do nosso programa, por cura e por libertação. Vai curando, Jesus, e vai transformando e libertando cada um destes Teus filhos e filhas que neste momento estão me assistindo e orando comigo, Senhor. de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aonde quer que você esteja neste momento, no silêncio do Teu coração, meu irmão, minha irmã, você que está aí me assistindo de cabeça curvada, abaixada, com os olhos fechados, com a mão no Teu coração, vai sentindo a presença de Deus na Tua vida agora. Este Deus que vai entrando na Sua vida, na Sua casa, em todo o Teu ser, e fazendo de você um homem novo e uma mulher nova. Deposita nas mãos do Senhor agora todas as Tuas preocupações. Diz a palavra, confia no Senhor todas as Tuas preocupações que Ele cuidará de vós. É verdade, Jesus, eu confio nisso, eu acredito nisso. Muitas são as preocupações do nosso dia a dia, da nossa vida, as angústias, os sofrimentos, e você que há dias que há noites não consegue dormir porque você está preocupado, porque você está preocupada com o Teu futuro. Com as obrigações, com os compromissos que você precisa cumprir. vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo a força, vem Jesus e dá-lhe força, força para vencer todas as batalhas, todos os obstáculos, força Jesus para poder superar todas as dificuldades que estão no meio do meu caminho. Tira Jesus da minha frente, do meu caminho, da minha vida, todo o mal, todo o ódio, todo o rancor, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os ressentimentos, toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda e qualquer preocupação que tem tirado o meu sono, o meu apetite, vai orando e vai dizendo para Jesus Cristo eu me entrego nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego a minha vida totalmente nas Tuas mãos. Eu entrego Senhor a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu Te entrego nas Tuas mãos, Senhor, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades e eu sei, eu acredito que o Senhor vai me ajudar.